Boa, boa família, está começando mais um vídeo no canal do Lemos Scott. Esse aqui vai ficar pesado de verdade, ó. A tempra está saindo, está dormindo, agora já é 4 e 7, já vai trolar ela, tem que estar no serviço 4 e 50. E ela mandou chamar ela 4 e 10, já é 4 e 7, só 3 minutos. Ela vai jogar essas bombinhas aqui no chão, ela dormiu aqui em casa. Aí ela vai jogar essas bombinhas aqui no chão, aí ela já joguei água, tem água no chão para jogar detergência, se for correto atrás de nós, para ela cair e pior de tudo, família, ela vai ter que tomar um banho, porque ela vai acordar, tomar um banho e vai trabalhar aqui pertinho, ela vai dar uma criança. E aí que põe, sabe o quê? Põe violeta no creme, para ela sair do banheiro todo azul, chapada, trabalha naquele modelo, é isso aí mesmo, família, comprando um banho. Vai troar ela um momento. Mano, ela tá derrugada, coitada. Ai, descarado, quase que eu caí. Não, não, não aconteceu nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela puxou, deixa eu ver seu mando. A mulher não achou, vai botar a tua cabeça. Não, cara, eu vou tomar banho, porque eu vou... porque eu tenho que trabalhar. Caralho, vim. Pô, desculpa, velho. Nossa, mano, ela é boa aqui, família. O bicho, não acha que ela é mulher, agora tem que machucar a mão. Família, ela foi tomar banho, depois violentando o creme, vai ser pesado. Ô, Maiko! Maiko! Fala aí, fala aí. Aqui, aqui. Vamos filmar ela saindo do banheiro, vamos lá. Péssimo. Ô, Pepo, não demora não, tá? Ah, vai pra pouco! Não, mano, já é 4h10, tem que trabalhar, não tem? Tô se pegando. Mestreo a saindo do banheiro. Vamos pra casa. Olha aí, meu bolso, ela vai bater ali. Ela vai achapar. Achei ela vai achapar, né? Vai estar furtido. Vai ter uma chupada não, não. Vai ter uma chupada não, velho. Coitada. Vini! Oxê! Saco! 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 Para, tia! Para! Minha saga, eu não vou falar mais com você! Para! Isso! vai dar uma voz nossa nossa, eu estou judiada olha, eu não posso isso não, mano não, mano, é bom sacanagem mano, não posso isso, para olha, eu vou botar deixa eu ver deixa eu ver como ficou vem cá deixa eu ver, deixa eu ver vou pôr no canal, se é louco desgraça, ficou sadinha, não, deixa eu tomar banho deixa eu acabar que bem aqui, mãe não, vocês não vão postar, não é só uma mágica vamos lá tomar banho, beba tchau mano, tem que trabalhar, está quase na hora ela tem que trabalhar ela, tu está azul assim que desgraça que desgraça que desgraça fiel e aí família, o vídeo foi mais ou menos esse tá ligado mas é ruim, tá ligado mas fez três troladas com a Peppa dá bom poder ter gente e a Violeta tamo junto família quem gostar, deixa aquele like manda um desafio para nós tamo junto, tamo com você mano, eu vi o da bicha agora qual para cá amizade é zero agora é nóis família, tamo junto inscreva aí no canal deixa aquele like e ativa o sininho de notificação essa ficou peso dá um salve se você gostou comente lá quando a gente está trazendo mais vídeos fechou? e aí vem